E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos trazer aqui Beyond the Good and Evil. Bom, esse aqui foi um lançamento que, infelizmente, foi meio ofuscado pelo Prince of Perth, The Sands of Time. E assim, é bem interessante, tem umas mecânicas bem legais, feito pela Bugisoft, inclusive, né? Então, faça o que estamos fazendo pra que a gente possa trazer vídeos como esse. É isso aí, vamos lá. Não liga pro controle, porque tá meio, né, sabe como é, né? Bom, não conheço muita história, mas parece que, tipo, um pessoalzinho meio doido, tá invadindo o planeta, alguma coisa assim. Só que, meio que a população, sei lá, não liga, sei lá, alguma coisa assim. Daí você controla uma repórter que tem que desmentir a história, alguma coisa assim. Bem interessante a história. E gráficamente, ó, show. Ah, ela usa um tocador de DVD, case player de música, ficava do lado. Das antigas já. Bom, eu ia trazer a versão de PC, mas, infelizmente, aqui ela tem um plug, parece que daí o áudio fica atrasado. É esquisito, tem umas cadres de FPS bem esquisito. Isso aí é culpa do Ubisoft, sei. Certo de pagar a conta de luz. Imagina, né, como é preciso o escudo que faz, né? Agora começa a parte boa. Eu tenho que libertar os Orphans. Como é preciso uma opção? Eu vou explicar para usar um graveto. Um graveto, exatamente. É, desculpa esse barulho de botão, é porque... Sabe como é o controle de barraço, né? Hehehe. Esse é um barulhento. Eita, me pegou. Ah, tá para desviar. Que legal. tem uma parte com vida caminhar lento parece ter o zack snyder é legal vez feita caminhar lenta que show o louco uma dádiva dos ninjas e aí é realmente mas cutscene são muito bem feita realmente inclusive foi lançado na época no ano que eu nasci é legal pessoal perto também não pode ficar do princípio per se esse game tinha sido melhor eu já vou te ajudar e aí 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 a vai ter que ser um bom agora é por aí e bom ver e aí 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 é parece maranhão que nojo um golotinho flutuante o famoso orbe não pega não é valeu uma coisa escaneia para mim aqui o leão esse é o segundo uma pérola bueno gente tem mais de falar meio inglês misturado com a espalhada como é que é um beijo com a gente é tipo a eles meio que tipo fica com a fama se dizem como se esses guardiães tivesse resolvido a situação ela report graças às nossas forças de elite e resolvemos esse problema mais ou menos assim agora vamos falar com a jade é vocês não fizeram nada nós temos que resolver as coisas aqui sai daqui corta esse cara é muito chato vamos embora obrigado page sem você que seria de e caiu a inclusive versão de pc de energias em português vai que legal um que que é isso um avião e ela está bem graças a deus ela está bem estou bem e energia ainda não voltou vamos ter que pagar um momento eu tenho uma ideia porque você não tira fotos e envia para o laboratório você vai ganhar dinheiro é basicamente isso também é unidades não é dinheiro é unidades eles pagam dinheiro para vocês terem a foto desses animazitos os teus planos nunca funcionam segundo nós estamos em guerra e vamos pensar nisso agora tchau tá bom pegar a câmera então aí também esqueci de falar o detalhe eu tô jogando direto pelo gamecube eu usando a retrocompatibilidade vamos mandar um dinheirinho para você pela foto vamos ver se tem alguém chove mais perto como sabe aí ó 350 contem aí sim ok jade você pode transferir esse dinheiro para o empresa de energia é agora acabou tudo o dinheiro bom trabalho jade agora podemos continuar trabalhando bom trabalho jade agora vamos pegar essa aqui ó bom trabalho jade agora eu vou pegar tudo rapaz depois compra mais vamos continuar bom trabalho tirar foto sem a começa também estão dando mais rápido que sei lá o que como é que eu vou tirar fotos de você mas para de você mas para de andar minha filha vamos tirar foto sem a mãozinha vamos ver o que é isso priodontes campetres é tudo nome natinho vou continuar será que dá para tirar foto do robôzinho ou não ah não não conta tá bom vamos lá falar com o page vem aqui ó isso que é a oficina dele pegue o m diz que estou tendo que arrumar esse problema aqui já termino nossa vida troço tá feio vamos pegar então né não cd tá bom né vamos usar aqui só que daí eu vou usar esse aqui ó acho que daí é missão alguma coisa assim ah o carrão tenho uma missão para você você tem que vir nessa não sei se dá para dizer ilha né bom te espero lá é muito perigoso você está louco precisamos de dinheiro ah ok eu vou junto com você mas eu vou dirigir sempre vindo comigo nessas coisas acho que aqui tipo assim amigo tipo tem a situação de perigo só que meio que o sei na os líderes alguma coisa assim eles não tipo falo para a população que está tudo bem coisa para pegar aqui é um caneco é agora vai vamos lá então tchau que eu vou ajudar a Jade aí agora deu energia ó que o sistema de recarga é perigoso tá bom né tá bom né então bora vamo lá então uhuuu eita batendo tá perdendo a cidade que vai pra lá ih falhou ah o motor pifou ahhh overcraft miserável porcaria de overcraft é agora vai ter que ser guinchado né quer que é uma musiquinha tipo de reggae que eles ficam tocando agora na mago gareiche puder levar a gente é agora vão ter que gastar dinheiro com o nosso overcraft nosso único meio de transporte bom vou ter que trocar né as turbina né ah tinha umas espécies que tava voando lá podia ter tirado a foto vou tirar fotos aí amiguinho rinoceronte sapiens haha o trezentão aí ahhh peraí peraí cadê o... ah aqui ó sumiu uuuuh uai tava aqui sumiu ai ó o amiguinho fica parado rapaz ae sus o que? sus sapiens os 600 nossa agora vamos continuar uma pérola ah tá bom né que pérola é dinheiro é vendido o motor para o hovercraft o motor para o hovercraft Sem problemas Prontinho Vamos lá então Agora vem a parte boa Como é que eu saio daqui? Tem que ir em direção à cidade Alerta geral, alerta geral Eles estão invadindo Alerta, alerta Nossa, agora vai ficar só no click, click, click Click, 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 click Quebrando ele Tipo, meio que por partes Com ele girando desse jeito É difícil É, mora vai Arrancamos um pedaço Ai meu pai, bati Não, vira Vira, vira, vira Tirar meia distância mesmo Uh Aí Vai, vai, vai Nossa, mas Ah, tem pra Play 2 também Inclusive Se vocês quiserem baixar no Play 2 Tem Play 2 Acho que tem também pra Xbox Clássico Também Posso enganar nada É, mas é um game que poderia ter ganhado Tipo, uma versão remasterizada Falaram que vão lançar agora um Segundo Como é que vai ser, né? É um mercado difícil Aeee Ah, um orb Vamos pegar Mas que o outro barco pegue Aí Por aqui mesmo Entrar dentro da cidade E atravessar pelo outro lado Ah, dá pra tirar foto Pera aí Ah Peguei Beleza então É Tira foto do porco Não deu mais dinheiro Legal Gostei Vamos continuar então É por aqui mesmo Canal principal Dei ter que atravessar até lá no final Sem virar Segue reto Acho que eu entrei dentro da cidade Talvez que eu Que eu Que eu tava jogando Aí Daí segue reto Isso Segue reto E vai tá ali atrás dessa montanha Se não me engano Ou matinha grandinha Tem Ah, isso aqui Vem aqui mesmo Deixa eu entrar aqui, ó Prontinho, chegamos Deve ser um cara que deve tá ciente da situação Ah, tem passarinho aqui dentro Tirar foto deles Tirar foto do cara também Óbvio Ó, vamos lá Chegar mais perto Espera aí meu filho Tirar foto dos passarinhos Aí consegui Ele dando dinheiro em mão É Vamos parar Aí Chegamos É só vim ali e conversar com o carinho Carinho esquisito Hum Olá Olá Senhora Jade Você ali tá no caso né Será que você pode me ajudar Numa situação Temos aqui um Um Que tá acontecendo aqui no planeta Que Aparentemente eles não tão É População não está ciente da situação Com a Com a guerra contra os Duns aí Acho que também tipo assim Meio que o planeta tipo Os exércitos do planeta meio que fala que tá É Lutando contra os Os Duns aí Só que não tá nada Algum coisa assim Agora pra onde tem que ir Eu não sei É pra cá mesmo Isso Agora tem que resolver puzzle Vamos lá Vamos lá Tem que apertar o outro botão Ah Bom Vamos continuar Nossa Vamos ter que entrar dentro da mina Tem alguma coisa pra fazer aqui se não me engano Aqui ó Ah Ele inventou a bolsa jato Aí sim Olha Observe Com o transporte do futuro Tá bom né Boa laça Ah Homem de ferro Nossa Ei Ih Caiu Caiu Não deu certo Dá uma velha do outro Aí você dá um pulão aí Aí Aê Aê Uau Por que você estava escutando isso de mim? Deu certo Aqui ó Aqui ó Não muda de coisa Acho que vai abaixar essa plataforma aí É É Deu certo Ah Tem um bichinho aqui Dá um zoom em Aqui Aqui Já vamos ganhar dinheiro Quatrocentão Ó Acabou O filme Ah Acabou O filme O filme Alguém E eu vou narrar o seu filme Com o filme Deu certo E Aê E Aê 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 oi sim uma coisa a comida falou que só tem dois de vidro não é normal não realmente é 3 é bom o que é isso legal impunidades cristal vale sim um pouco o louco agora acabou né mas está aqui percebe alguma coisa tá com o cara que arrastar pra cá continuar aqui conseguimos bastante o que foi esse bichinho foi música 150 conto tá bom a senão tirar bastante foto consegue o próximo objetivo ae nossa agora vai dar dinheiro pra caramba aí ae foi do lado errado ah deu certo imagina se vai no ser rapaz isso ó é que dá pra salvar o bichão isso vira 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 é isso isso aqui ó tem um mecanismo aqui vamos lá não tá um pouco fora levar o carrinho mais pra frente ae foi daí é ainda mais pouquinho aqui em mim é só para subir aqui ae 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 toma cuidado eu vou acabar com ele se preocupe tirar foto né quem é pra ganhar dinheiro lá sete santão ó dinheiro inbalo eu quero que sair daqui ainda bem que não é inimigo muito forte aparentemente espera aí Achei! Não vou me atacar! Agora! Os grandes estão aqui. Cuidado! Amor! Amor! Fior! Magnificente! Vamos! é isso vira ver aí isso é o cuidado tem ai consegui aí foi aí e foi a única que sabe aqui também parece com um água vivo e faz ação aí nossa que lento em e é que tem alguma coisa aqui não é uma brina porrada bom pessoal vou ficando por aqui espero que tenham gostado de seguir me play por mais que não tenha do mundo tão longe assim mas pelo menos três todos podem ver do desse incrível game da um soft né e passa que estamos a fazer para que a gente possa trazer vídeos como esse é isso aí falou e tchau E aí 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 E aí